A Secretaria de Assistência Social continua oferecendo um bom serviço à sociedade Pedro Segunese e hoje está em novo endereço, né? E aí a gente vai saber qual é o objetivo dessa mudança de endereço da Secretaria de Assistência Social hoje inclusive recebendo aqui a prefeita e também todos os parceiros, todos os funcionários os servidores, né? Para um café da manhã Secretária Luciane, qual é exatamente o objetivo dessa mudança da Secretaria, né? Que todo mundo já tem aquele costume de ser atendido lá na Praça da Bonele e hoje está em outro endereço. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Infelizmente a Secretaria de Assistência Social estava em período de chuva, né? Tudo mais. Estava com o prédio danificado. Não tinha mais condições da gente estar ofertando aos nossos usuários um local adequado, amplo, arejado para eles. Então, a nossa prefeita, como tem, vê sempre com os bons olhos, graças a Deus. A gente estava no pé cobrando, cobrando uma reforma até que, graças a Deus, ela um dia me ligou e disse a licença, desocupe o prédio, eu lhe dou dois dias. Aí foi uma correria. Desocupe o prédio que a gente vai iniciar a reforma. Então, meu coração se encheu de felicidade, como se, para mim, eu estivesse reformando a minha casa, né? Porque, de certa forma, é minha segunda casa. É lá onde eu encontro os amigos, né? As pessoas que procuram assistência social. E foi um desafio muito grande, porque durante esse período a gente rodou muito, muito, muito a cidade procurando algum local no centro que atendesse a nossa demanda. Mas, infelizmente, a gente não. Ou, felizmente, porque agora a gente está aqui no, vou até ver aqui, Conjunto Santa Maria Alves, aqui no Cristo Rei, próximo ao Colégio Inês Passos. No início, a gente ficou um pouco receosa por conta da localização, de como seria. Mas, graças a Deus, como você pode ver, os usuários estão aqui. Eles entenderam, porque é por uma boa causa. E é temporário também. É temporário. Acredito que até no aniversário da cidade, ou depois, posteriormente, a nossa prefeita vai estar entregando uma secretaria estruturada, bem equipada, como já é, né? Para atender os nossos usuários. Fiquei um pouco, assim, triste com o pessoal da feira, né? Que lanchavam lá, que tomavam café todos os dias. Mas, eu queria fazer o convite, o pessoal que viesse, como eu fiz hoje aqui um café para a nossa prefeita. O café que já existe para os nossos usuários. Todos os dias a gente já tem aquela tradiçãozinha do café. Mais tarde, o lanchezinho, que é um almoço. Sempre tem aqui na assistência. Então, eu quero dizer aos usuários que a gente está aqui, de portas abertas, como sempre. E a gente esteve aguardando a todos aqui no Conjunto Santa Maria Alves, no Cristo Rei, próximo ao Colégio Inês Passos. E logo, logo estaremos de volta ali no centro da cidade, com fé em Deus. O objetivo desse café hoje aqui na assistência social, na realidade, é mais um compromisso da Prefeitura aqui, de Pedro II, em poder anunciar a reforma da secretaria. Nós estamos num local improvisado, por enquanto, como já falamos com a secretária Luciane. E agora a prefeita vai dar essa boa notícia para a gente, qual é exatamente esse sentido de ter tirado a secretaria de lá, os serviços, para trazer para cá para o Cristo Rei. O objetivo é salutar, é importante, né, prefeita? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, o objetivo é muito salutar, né. A gente sabe que a nossa secretaria de assistência social funciona num prédio muito antigo. Um prédio que foi construído na administração do prefeito José Rodrigues de Castro. Foi inaugurado em 1972. Então, já vão muitos anos. E a gente nota que o layout lá da secretaria é o mesmo, desde então. E a gente solicitou a uma arquiteta da cidade para ela fazer um novo layout lá dentro, onde possa agasalhar a secretaria, né, a parte administrativa da secretaria e também do Bolsa Família. E nós estamos aqui nessa casa alugada, uma casa muito boa, grande, né, que, muito arejada, que está contemplando todas as atividades da secretaria de assistência social. Enquanto perdurar a reforma do prédio antigo, eles vão ficando por aqui. O importante é que não para, né, continuam as atividades. Não para, é, principalmente o Bolsa Família, é uma atividade contínua, que os usuários terão que estar renovando seus cadastros, né, se fosse todos de uma vez, mas não é, uns completam dois anos, depois outros completam, então é uma coisa que tem que ser diária, né. E todo mundo, a gente já ficou com medo do pessoal não acertar, mas você vê aqui a casa cheia, todo mundo aqui, é assim mesmo. Estamos aqui para prestar o serviço, um serviço de boa qualidade. Aqui, eu acho que eles estão sendo melhor atendidos, melhor acomodados do que lá. Mas breve, breve, nós retornaremos à nossa Praça da Bonelli.